Eu sou Roberto Segre, nascido em Milão, Itália, minha família migrou na Argentina, me formei na Faculdade de Arquitetura de Buenos Aires. Arquitetura na América Latina se desenvolveu nos anos 30 com a presença de Le Corbusier. Na realidade, o contato direto entre arquitetos latino-americanos e brasileiros nunca foi muito intenso, porque sempre se olhava tanto nos países da América Latina como no Brasil, ou se olhava para os Estados Unidos ou se olhava para a Europa. Então não havia um olhar entre eles. Não se pode falar de uma influência latino-americana no Brasil. É mais fácil falar de uma influência brasileira na América Latina, porque quando começou a difundir-se a obra de Neymar e a obra de Lúcio Costa através dos Estados Unidos, aí os arquitetos latino-americanos entusiasmaram com as obras brasileiras e chegavam aqui a visitar o Brasil. Nos anos 50, em Cuba, que é bem longe, um país bem longe, e hoje chegaram os arquitetos cubanos a visitar o Brasil e fizeram dois números da revista Cubana Arquitetura dedicados ao Brasil. E você acha, na Argentina, no México, no Chile, publicações onde se difundia primeiro a arquitetura brasileira de Neymar e Lúcio Costa, e depois o grande impacto que teve Brasília começou também a se difundir a nova capital do Brasil como o exemplo do urbanismo latino-americano. Cada país tem uma característica particular. Ou seja, por exemplo, o Brasil é um país tropical, é um país onde se faz uma arquitetura com características específicas em relação à natureza, a paisagem, compreendem? Então, por exemplo, o México tem uma paisagem completamente diferente, um país desértico, com montanha, a vegetação é uma vegetação dura. Então, por exemplo, a arquitetura é uma arquitetura mais áspera, a tradição dele é muito mais volumétrica e relacionada com os aztecas, os maias, as pirâmides, compreendem? Então é uma arquitetura muito sólida. A arquitetura brasileira é mais transparente, mais aérea, mais integrada com a natureza. Se liga na UFG!